Agora vou falar com o Rondinelli. O Rondinelli está aqui, já veio no programa algumas vezes, mostrar o seu trabalho, a voz dele é lindíssima. É compositor também, além de cantor, é isso, Rondinelli? Já veio aqui com o Paulo Façanha, veio uma vez com o filhinho dele, morto de fofo, menino também. E, claro, não posso esquecer do Daniel, que está aqui do seu lado. O Daniel veio para acompanhá-lo aí no Carrom. Hoje ele veio com os instrumentos dele, eu não sei o nome, ele é tipo uma bateria, mas aí não deu tempo de a gente colocar, o programa ao vivo é assim mesmo, então ele vai acompanhar no Carrom. Mas antes, eu queria, Rondinelli, que você falasse um pouquinho sobre o que a gente está vendo muito pelo Facebook, pelas redes sociais, a respeito aí da... Como é que a gente pode falar? Da perseguição aos músicos. Fala um pouquinho sobre isso, e sobre o movimento que a associação está fazendo. Certo. O movimento é um movimento cultural chamado Vida e Arte, que a gente encabeça. Mais pertinho. O movimento cultural chamado Vida e Arte, e também o sindicato que está na luta junto com a categoria. A gente está lutando contra as arbitrariedades da Selma, um órgão fiscalizador que chega nas casas de shows, nos bares culturais, e acaba com a música ao vivo por causa da lei mal feita. Então, a gente está lutando para que isso se reverta, e a categoria consiga trabalhar de forma honesta e adequada. Então, a gente teve uma mobilização agora em frente ao passo municipal, onde a gente teve um resultado bem positivo da categoria. Todos os músicos se reuniram e lutaram lá, junto, por melhorias. E também na Câmara dos Vereadores, a gente teve uma audiência pública, junto com o movimento do sindicato, do Vida e Arte, e a gente conseguiu agora, vamos conseguir para a próxima semana, uma audiência pública para falar sobre o assunto. Para ver se muda um pouquinho essa lei, não é? A lei federal. Até porque existe uma coisa assim, eu ouvi falar que algumas pessoas perdem os instrumentos, ou o som, não é? Eles apreendem. Eles chegam com a polícia como se os músicos fossem marginais. É por isso que tem o nome, somos músicos, não somos bandidos, não é isso? Então, para quem é músico, está aí, se você quiser mais informações a respeito de tudo o que está acontecendo sobre essa ação, sobre essa campanha, como é o nome? Sindimusse. Sindimusse. Sindicato dos Músicos do Estado de Ceará. O e-mail é sindimusse.com. O endereço, se você quiser ir, é na Rua Barão do Rio Branco, número 1017, sala 426. É lá no edifício Lobrais, de segunda à sexta, das 14 às 17 horas. E o site, se você quiser acessar também, é sindimusse.org.br. Lá você vai acompanhar o que está acontecendo, se associar também, não é, Rondine? Então, para se associar também lá? Se associar através do site também pode, o telefone que tem, que você deu, e também o endereço também. Assim, o pessoal que é do Vida e Arte, também, para se associar, é só mandar um zap para o meu WhatsApp, que é 987495751. Aí a gente também está filiando através do Movimento Cultural Vida e Arte. E, olha só, todo mundo sabe, as formiguinhas sabem disso, e ensinam para a gente de uma forma maravilhosa, que a união faz a força, as próprias formigas, abelhas. Então, nós, seres humanos também, nós podemos seguir esse exemplo, os músicos e qualquer tipo de categoria. Se unam que vocês vão conseguir o que vocês querem. Está bom? Agora vamos para o seu trabalho, não é? Você vai fazer um show. Quando é que vai ser esse show? É sábado agora, dia 13 de maio, no Ponto de Luz, é o show Humildade, o show desse CD. O Ponto de Luz fica onde? O Ponto de Rondinelli. Nas Dunas, não é, ali? Olha que maravilha. Um ambiente super romântico. Atrás do La Maison. Olha que legal. Então, fala sobre o evento. Sábado, dia 13. Sábado, dia 13. Vamos ter a participação de alguns cantores aqui locais. Eu também sou local, mas a gente é todo mundo amigo, e são participantes e colaboradores do nosso projeto. Entre eles temos o Henrique Torres, Júnior Moreira, temos o Elton Barros também, que vai estar lá. E há uma galera boa. O Erickson Mendes também foi convidado. Então, vai ser uma noite maravilhosa. Começará às 8h30 da noite e segue até 3h da manhã. Até a hora que der. E aqui nós temos o CD do Rondinelli, Humildade é o nome do CD. Olha, vamos focar aqui no CD do Rondinelli. Rondinelli Carvalho, CD Humildade, para adquirir esse CD, Rondinelli. Só ligar no telefone 8749-8749-5751, ou também no site do Vida e Arte, www.talentovidearte.com. Repete o 987... 98749-5751, ou então no site do Vida e Arte, que é www.talentovidearte.com. Ok. Então, vamos ouvir uma musiquinha aí? Do disco, não é? É, Rondinelli Carvalho para vocês, aqui no programa Conexão com Daniel no Carrão. Eu, aqui, de bobeira, Ah, 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 olhando para a lua, E você olhando para mim. E se você disser que sim, disser que sim, Essa lua será sua. É, ah, 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 ah Doli de presente a lua E todo esplendor Oh, 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 oh Tem todo sabor, tem todo sabor De poder lá Vê lá no ar Doli de presente a lua E todo esplendor Oh, 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 oh Tem todo sabor, tem todo sabor De poder lá Vê lá no ar Vê lá no ar Vê lá no ar Show! Rondinelli aqui no programa Conexão, aproveitando para mandar aí minhas melhoras para o Daniel Domingues, que viria hoje, está aduentado. Só ratificando uma coisa, essa canção é de um membro que é do movimento vida e arte, chamado Edvando Menestrel e Evaristo Filho. Essa música está no disco, é uma música muito bela, que foi gravada pelo David Duarte também, um dos primeiros discos dele. E a gente resgatou essa canção, vai para toda a galera que curte o movimento vida e arte. Tem muita gente de muito talento e querendo muita oportunidade. Então, a gente sempre faz isso. É bom lembrar. Grava os cantores daqui da cidade, principalmente do movimento vida e arte. Ok. Então, eu queria que você, o Rondinelli, terminasse o bloco. Pode ser? Pode ser, Master? Ele toca um pouquinho a música e termina o bloco, está bom? Pronto, outra coisa. Posso falar outra coisa também? Pode, rapidinho, que estou terminando. Segunda-feira, nós temos a Segunda-feira Cultural Vida e Arte, onde todos os músicos que tocam MPB, instrumental, jazz, blues, se reúnem no Valderley, na Avenida dos Expedicionários, com o Desembarcador Praxedes, ali no Montese. Está todo mundo convidado a partir das 10 da noite, um grande encontro da música brasileira aqui em Fortaleza. Ok. Então, parabéns ao seu trabalho, parabéns, viu? Obrigado, Sônia. Aqui o Daniel Domingues falando comigo e dizendo, Rondinelli e Daniel Batera. Então, parabéns a vocês dois, está bom? Melhoras aí para o Daniel também. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso aí na apresentação, no show de sábado. Nós vamos terminar o bloco, infelizmente. Eu queria que você fizesse só um trechinho, então, de uma de suas canções, para o pessoal de casa. Um trechinho para que eu possa chamar o nosso intervalo, está bom? Que pena que não vai dar para tocar mais, mas fica aí a promessa para vocês voltarem, tá? Obrigado, tá? Então, vamos lá. Vamos mais um pouquinho de Rondinelli aqui no Programa Conexão. Rondinelli aqui no Programa Conexão. Rondinelli aqui no Programa Conexão.